Olá meus parceiros e parceiras aí do canal do Tavinho vamos aí aos palpites do dia 19 de dezembro de 2023 é mais que dia do pavão dia do cachorro também o dia do urso então tá aí a viciadinha do pavão aí 376 deu uma bonita do urso aí ó 5190 e 482 aí do todo terno bom aí também pavão urso e touro o dia do pavão eu gosto de jogar esse terno pavão cachorro e urso e o outro também é gato pavão e borboleta que pode quanto amanhã é terça-feira né então é bom jogar uma borboleta tá aí algumas duplas urso e pavão urso e cachorro cachorro e pavão e borboleta e pavão amanhã as dezenas dominante 1991 1199 os bichos do dia pavão urso cachorro cavalo burro e faca tá aí 3 milhão de 3 milhão invertida e tá aí algumas antenas inclusive daí da cruzeta vamos ver se a gente dá um talinho né hoje agora eu tô de olho aí no cavalo na borboleta no urso e no 24 tá aí alguns duques de dezena e também alguns terno de grupo e nos grupos pavão cachorro urso borboleta viado e carneiro e agora na coruja eu vou de 2696 9914 0142 51 90 e 0376 é muito bom você julgar valendo duques de dezena para salvar né então ó forte abraço a todos aí e boa sorte